O Saber Direito desta semana é com o professor Vinícius Rins. O curso é sobre inquérito policial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.just.br. Telespectadores da TV Justiça em todo o Brasil, é um prazer estarmos juntos. Hoje iniciamos o nosso curso acerca do inquérito policial no processo penal. Esse é um tema de grande importância para aqueles que estão prestando concurso público, para aqueles que militam na advocacia criminal, para os acadêmicos de direito. Este é um tema de suma importância e que você precisa conhecer. Vamos conhecer o procedimento do inquérito policial, como funciona a investigação preliminar no processo penal brasileiro e esteja certo de que vamos trabalhar com muitos detalhes, detalhes importantíssimos que farão com que você tenha uma visão mais crítica e mais aprofundada acerca desse tema inquérito policial. Então, quando nós falamos em inquérito policial, antes mesmo de entendermos o que é este procedimento, é importante conhecer um conceito que é denominado de persecução penal ou persecução criminal, que é o que nós chamamos de persecúcio criminis. Veja só, quando ocorre uma infração penal, é necessário, antes da abertura de um processo criminal, antes que uma ação penal seja instaurada no poder judiciário, precisamos que uma investigação preliminar seja realizada. É necessário que haja esta investigação preliminar para que a gente possa verificar se aquele crime realmente ocorreu e quem foi o autor daquele crime, quem praticou aquele crime. Então, não podemos instaurar um processo criminal no poder judiciário sem esta análise prévia, porque seria temerário, seria injusto até, acusar alguém, fazer com que alguém respondesse a um processo criminal sem que antes tivéssemos uma investigação para, pelo menos, colher indícios mínimos acerca da materialidade e da autoria de um crime. Isto é, verificar se um crime ocorreu e quem foi o autor deste crime. E é por meio do inquérito policial que é realizada esta investigação preliminar. E aí veja o seguinte, quando nós falamos em persecução penal ou persecução criminal, é importante que vocês entendam que esta expressão está ligada à ideia de perseguir o crime. Isto é, quem persegue o crime é o Estado. Vinícius, como assim? Quem investiga, quem elucida uma infração penal é o Estado, realizando esta atividade de persecução penal ou persecução criminal. Atividade esta que vai ser dividida em duas etapas. De início, vamos ter uma investigação preliminar. E, no Brasil, esta investigação preliminar é realizada por meio do procedimento do inquérito policial, que é o tema do nosso curso. E, realizado o inquérito policial, vamos ter a instauração de uma ação penal. Então, o inquérito, ele tem como objetivo colher indícios de materialidade e autoria para que, futuramente, uma ação penal seja instaurada no Poder Judiciário. Portanto, a atividade de perseguir o crime, a atividade de elucidar o crime, é dividida em duas etapas. A primeira etapa, investigação preliminar, que no Brasil vai ser realizada por meio do inquérito policial. E a segunda etapa, que é a etapa de instauração da ação penal no Poder Judiciário. Quando, então, incidirá os princípios do contraditório e da ampla defesa para que o acusado possa, efetivamente, fazer a sua defesa num processo criminal. Tranquilo, fácil isso. Persecução penal ou persecução criminal, formada por duas etapas. Primeira etapa, de investigação preliminar. Segunda etapa, de instauração da ação penal. Assim funciona a persecução penal no processo penal brasileiro. E aí, veja só. Quando falamos do inquérito policial, precisamos, inicialmente, definir um conceito de inquérito policial. O que é, afinal, este procedimento investigatório preliminar, denominado inquérito policial? E aí, vejam. A doutrina conceitua inquérito policial de várias formas. Conforme o livro que você, telespectador, lê, você vai verificar que os autores, eles divergem acerca dos conceitos. Porém, na essência, nós podemos chegar a um denominador comum. Então, agora, vamos trabalhar com um conceito que constitui a essência do inquérito policial, embora se possa ter conceitos diferentes, conforme o livro que você lê. Mas, o que é, afinal, o inquérito policial? O inquérito policial é um procedimento administrativo instaurado no âmbito da polícia judiciária, que é quem exerce a atividade investigatória. É um procedimento que é instaurado no âmbito da polícia judiciária, um procedimento administrativo, e que tem, por finalidade, colher o suporte probatório mínimo para que, futuramente, uma ação penal seja instaurada no Poder Judiciário. Esta é a ideia, este é o objetivo do inquérito policial. Isto é, o inquérito colhe o suporte probatório mínimo, os indícios de materialidade e autoria, para que, futuramente, possamos ter uma ação penal instaurada no Poder Judiciário. Este é o conceito, a essência do inquérito policial. E aí, vejam, quando falamos deste conceito de inquérito policial, nós vimos que este inquérito é instaurado na polícia judiciária, nos órgãos que exercem a atividade de polícia judiciária. E quais são eles? No Brasil, a polícia judiciária, que exerce esta atividade de investigação preliminar, ela vai ser realizada por dois órgãos distintos. No âmbito federal, a polícia federal realizará esta atividade de investigação preliminar. Enquanto, no âmbito estadual, as polícias civis dos estados e também do Distrito Federal vão realizar esta atividade de investigação preliminar. Então, senhores, vejam, esta investigação preliminar é realizada pela polícia judiciária, por órgãos que realizam esta atividade de polícia judiciária, e no âmbito federal, a polícia federal realiza essa atividade. No âmbito estadual, as polícias civis dos estados e também do Distrito Federal vão realizar a atividade de polícia judiciária. E qual é a diferença entre a atribuição da polícia federal e a atribuição da polícia civil no âmbito da investigação preliminar? É muito importante que você saiba essa diferença. Então, no dia a dia, vemos os noticiários, e muitas vezes vemos a polícia federal realizando determinadas investigações, mas precisamos saber em que situações estas investigações vão ser realizadas pela polícia federal. Da mesma forma, é comum nos noticiários vermos a atuação da polícia civil, mas precisamos saber quando e em quais circunstâncias a polícia civil vai realizar a investigação preliminar. E aí os senhores vejam. Então, a Constituição Federal, lá no artigo 109, a partir do inciso 4, traz quais são os crimes de competência da Justiça Federal. E aí, ocorrendo aqueles crimes que estão previstos na Constituição, a partir do artigo 109, inciso 4, ocorrendo aqueles crimes, esta atividade de polícia judiciária será desenvolvida pela polícia federal. Por exemplo, os crimes políticos, os crimes praticados contra bens ou interesses da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas, crimes contra o sistema financeiro, os crimes contra a organização do trabalho, enfim, crimes que envolvam direitos indígenas, são crimes de competência da Justiça Federal e, ocorrendo estas infrações penais, a Polícia Federal realizará a investigação preliminar. E vejam o seguinte, em relação à polícia civil, vamos ter a polícia civil investigando as infrações penais de competência da Justiça Estadual. Então, havendo infração penal de competência da Justiça Estadual, a Polícia Civil realizará a investigação preliminar. E aí, algo muito importante. Quando é que a gente sabe se uma infração penal é de competência da Justiça Estadual? É muito fácil. A Justiça Estadual tem uma competência que chamamos de competência residual. O que significa isso? Quando um crime não for de competência da Justiça Federal, de competência da Justiça Eleitoral, ou de competência da Justiça Militar, logo, a competência é da Justiça Estadual. Percebam, a lei ou a Constituição vão prever a competência da Justiça Federal, Justiça Estadual, ou melhor, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Então, a Constituição e a lei, prevendo a competência da Justiça Federal, Eleitoral e Militar, o que não estiver previsto vai para a Justiça Estadual. E aí, olha o que é interessante. A Justiça Estadual acaba julgando muito mais do que as demais justiças. Porque aquilo que está definido em lei, aquela competência que está definida em lei, diz respeito a muito menos crimes do que aqueles crimes que não têm competência definida em lei. Logo, a maioria das infrações penais acabam por ser de competência da Justiça Estadual. E aí, a Polícia Civil vai realizar a investigação preliminar. Então, é muito fácil isso. O que sobra vai para a Justiça Estadual. E a investigação preliminar será realizada pela Polícia Civil. Então, vejam, você já sabe como se divide essa atividade de Polícia Judiciária. Polícia Federal, investigando infrações de competência da Justiça Federal. Polícia Civil, investigando infrações de competência da Justiça Estadual. E aí, muito cuidado com uma coisa. Existe uma lei muito importante que prevê situações em que mesmo que a infração penal seja de competência da Justiça Estadual, vai ser possível que a Polícia Federal realize a investigação. Olha que interessante isso. A regra é que a Polícia Federal investigue infrações de competência da Justiça Federal. porém, a Lei 10.446 de 2002 prevê a possibilidade de que mesmo se a infração for de competência da Justiça Estadual, a Polícia Federal vai poder realizar a investigação. Vinícius, em quais situações? Existem algumas situações elencadas nesta Lei 10.446 de 2002 que dizem respeito a infrações penais que tenham repercussão interestadual. Isto é, infrações penais que atinjam mais de um Estado da Federação. A Lei 10.446, por exemplo, prevê situação de roubo e receptação de cargas e furto também de cargas com atuação de quadrilha ou bando em mais de um Estado da Federação. O crime de quadrilha ou bando não existe mais. Agora, o Código Penal prevê o crime de associação criminosa. porém, havendo a associação criminosa, podemos sim fazer essa interpretação, havendo a associação criminosa atuando em mais de um Estado da Federação com furto, roubo e receptação de cargas, a Polícia Federal pode realizar a investigação mesmo que a competência para infração penal seja da Justiça Estadual. Bacana isso? Então, assim temos a divisão entre a Polícia Federal e a Polícia Civil para a realização da investigação preliminar. Então, nós temos já a divisão de tarefas da Polícia Judiciária, já vimos o conceito de inquérito policial e é importante que você saiba qual é a finalidade do inquérito. Qual é esta finalidade do inquérito policial? Senhores, vejam o seguinte, o inquérito tem o objetivo de colher indícios de materialidade e autoria de uma infração penal. São esses indícios que vão dar suporte para que uma futura ação penal seja instaurada no Poder Judiciário. Isto porque só existe a instauração de um processo criminal quando já há elementos concretos e indiciários de que uma infração penal ocorreu e acerca de quem é o suposto autor ou partícipe desta infração penal. Então, o inquérito colhendo estes elementos ele vai permitir um suporte probatório mínimo para que uma ação penal seja instaurada no Poder Judiciário. Legal isso? Muito fácil essa ideia acerca do inquérito policial. E agora, você precisa conhecer quais são as características do inquérito policial. E é isso que vamos falar agora. Vamos elencar aqui várias características do inquérito policial que vão tomar boa parte do nosso curso. Você que faz concurso público, saiba que elas estão despencando em prova. Você que atua na advocacia criminal, saiba que estas características precisam ser conhecidas para que você possa tomar medidas quando for defender o seu cliente no âmbito de um inquérito policial. Então, vamos iniciar agora as características do inquérito policial. Falando da primeira característica do inquérito, característica da discricionariedade do inquérito policial. É a primeira característica do inquérito policial. Então, sobre esta característica da discricionariedade, vamos ter que no inquérito policial existe uma pessoa que é o presidente do inquérito policial. Esta pessoa é o delegado de polícia, que pode ser o delegado da polícia federal ou o delegado da polícia civil. Este presidente do inquérito policial, ele conduz as investigações conforme um juízo de oportunidade e conveniência. O que significa isso? Este juízo de oportunidade e conveniência indica que é o delegado de polícia quem define quais são as diligências a serem realizadas no curso do inquérito e define também a ordem de realização das diligências. Olha que interessante. É o delegado que define se uma diligência vai ser realizada e também a ordem de realização das diligências no curso do inquérito. Então, os senhores pensem o seguinte, o delegado ele pode imaginar que no curso da investigação seja melhor ouvir primeiro o suposto autor do crime o indiciado e depois ouvir as testemunhas. Ele pode entender o contrário ele pode achar que as testemunhas devem ser ouvidas primeiro e depois ele vai ouvir o indiciado. E ele vai conduzir essa investigação conforme a viabilidade de realização dessas diligências conforme aquilo que esteja ao alcance da polícia para realizar naquele momento. então se determinada diligência pode ser realizada naquele momento ela vai ser realizada conforme um juízo de oportunidade e conveniência. Esta é a discricionariedade no inquérito policial. O delegado de polícia conduz as investigações conforme um juízo de oportunidade e conveniência. E aí pergunta-se será que existe no código de processo penal algum artigo de lei que indique qual esta característica da discricionariedade que indica esta característica de forma expressa de forma clara? Então nós vamos passar para a primeira pergunta e na volta vamos verificar se existe no código de processo penal alguma norma expressa indicando a característica da discricionariedade. Os vícios do inquérito policial contaminam a ação penal posterior? Querido telespectador João Marcelo essa é uma pergunta que é muito elaborada nos concursos públicos pelas bancas examinadoras que é a questão dos vícios do inquérito policial contaminarem a ação penal subsequente. Qual tem sido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também do STJ a respeito? Tem sido no sentido de que eventuais vícios ocorridos no curso do inquérito não contaminam a ação penal subsequente. Então um exemplo seria um relatório no inquérito policial o relatório é o que conclui o inquérito o delegado faz um relatório minucioso de tudo que ocorreu na investigação imagine no entanto que este relatório não tenha sido assinado pelo delegado mas sim pelo escrivão de polícia isto constitui uma anulidade do relatório mas não a anulidade do inquérito policial este vício que é a anulidade do relatório esta ilegalidade cometida não vai contaminar a ação penal subsequente então se os indícios escolhidos são suficientes para dar base a ação penal não vai haver esta contaminação esta tem sido a jurisprudência do STF e do STJ agora muito cuidado existe na doutrina corrente no sentido de que se o único indício colhido no curso do inquérito foi colhido de forma ilícita imagine por exemplo que no âmbito da investigação preliminar tenha sido realizada uma interceptação telefônica sem autorização judicial e esta interceptação é a única base para a denúncia aí existe corrente doutrinária dizendo que este vício que esta prova ilícita colhida na fase de inquérito no caso interceptação telefônica sendo a única base para a denúncia contaminaria a ação penal subsequente mas como regra não temos esta contaminação vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal subsequente em relação a previsão da discricionariedade no código de processo penal temos que o artigo 14 do CPP prevê a possibilidade de que o indiciado que é a pessoa que está sendo investigada ou até a vítima do crime ou o representante legal da vítima possam requerer diligências à autoridade policial o que significa isso significa que o investigado ou a própria vítima podem requerer que alguém seja ouvido que uma testemunha seja ouvida que o exame pericial seja realizado então tudo isso pode ser requerido pelo indiciado ou pela própria vítima do crime agora veja o que diz o artigo 14 do código de processo penal este artigo 14 diz que estas diligências serão realizadas ou não a juízo da autoridade o que significa isso significa que o delegado pode indeferir os pedidos de diligência feitos pelo indiciado ou feitos pela pela própria vítima então esta característica da discricionariedade indica que o delegado ele tem esse poder de indeferir requerimentos que são feitos pelo indiciado ou pela própria vítima conforme um juízo de oportunidade e conveniência agora algo interessante esta característica da discricionariedade não é uma característica absoluta do inquérito policial por quê porque existem situações em que o delegado de polícia ele não escolhe se vai realizar a diligência porque a diligência é imposta pela própria lei isto é o delegado vai ter que realizar a diligência em determinadas situações Vinícius então me diz aí quais são as situações em que a discricionariedade não vai ter vigência porque o delegado vai realizar a diligência de forma obrigatória porque a lei o obriga então nós temos alguns exemplos interessantes o primeiro exemplo está no artigo 158 do código de processo penal o que diz este artigo 158 o artigo 158 do cpp diz que quando a infração deixar vestígios será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto não podendo supri-lo a confissão do acusado o que significa isso significa que quando uma infração deixa vestígios causa alterações no mundo exterior que uma perícia pode detectar o delegado não pode se negar a realizar esta perícia imaginem por exemplo um crime de homicídio em que o cadáver esteja disponível para a autoridade policial os policiais encontraram o cadáver e aí será que o delegado pode dizer que naquele caso concreto a perícia no cadáver é dispensável porque ele já tirou uma foto do cadáver e já comprovou que a vítima morreu será que se aquele que matou aquela pessoa confessar o crime vai ser dispensado o exame de corpos de delito de forma alguma o artigo 158 deixa muito claro a infração deixou vestígios o exame de corpos de delito é indispensável então o delegado de polícia vai ter que determinar a realização daquela diligência por quê? porque é uma infração que deixa vestígios cuja materialidade deve ser comprovada por meio do exame de corpos de delito assim funciona de acordo com a regra do artigo 158 do código de processo penal e os senhores vejam outra coisa o artigo 5º do código de processo penal traz as formas de instauração de inquérito dizendo que uma das formas de instauração é mediante a requisição do juiz ou do ministério público ok e o artigo 13 inciso 2 do código de processo penal vai dizer ainda que o juiz e o ministério público podem requisitar diligências no curso do inquérito policial isso está no artigo 13 inciso 2 do código de processo penal e aí os senhores vejam o seguinte tanto o juiz quanto o ministério público podem requisitar diligências no curso do inquérito isso está escrito está expresso na lei e diante desta requisição será que este delegado vai poder se negar a realizar estas diligências esta é uma pergunta muito interessante porque a palavra requisição indica que o delegado está obrigado a realizar diligências requisitadas pelo juiz ou pelo ministério público é a regra do artigo 5º inciso 2 que diz respeito a instauração e também do artigo 13 inciso 2 do código de processo penal indicando a necessidade de que o delegado cumpra a requisição do ministério público ou do juiz agora os senhores pensem comigo nós vivemos num regime democrático que consagrou o denominado sistema acusatório significa que existe uma separação entre as funções de acusar defender e julgar e aí de forma muito apropriada muitos autores como auríl Lopes Júnior por exemplo vão se manifestar no sentido de que esta requisição feita pelo juiz para a realização de diligências no curso do inquérito não foi recepcionada pela constituição federal o juiz não pode atuar no curso da investigação preliminar como se órgão acusador fosse como se estivesse querendo acusar o réu então grande parte da doutrina tem uma crítica aguçada a esta situação do juiz poder requisitar diligências no curso do inquérito policial mas a jurisprudência tem admitido esta possibilidade sendo inclusive algo comum no dia a dia comum porém equivocado permitir-se que o juiz não sendo órgão acusador porque esta função é do ministério público requisite diligências no curso do inquérito policial mas esta é a regra que está no artigo 13 inciso 2 e aí veja a palavra requisição indica obrigatoriedade e aí a minha pergunta agora é tudo bem que o delegado está obrigado a realizar estas diligências requisitadas mas será que negando-se a realizar estas diligências o delegado praticará crime de desobediência imagine então que o delegado diz que não vai realizar as diligências requisitadas pelo ministério público ou pelo juiz haverá crime de desobediência neste caso e aí qual tem sido o entendimento tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça o delegado que se nega a realizar diligências requisitadas pelo juiz ou pelo ministério público não pratica crime de desobediência pratica infração administrativa vai responder no âmbito administrativo disciplinar mas não em âmbito criminal delegado que não cumpre diligência requisitada pelo ministério público pelo juiz não pratica desobediência Vinícius mas é possível que ele pratique algum outro crime que não seja a desobediência veja só em situações excepcionais se por exemplo esta negativa envolver o interesse ou sentimento pessoal o crime de prevaricação pode estar configurado se essa negativa envolver a solicitação recebimento ou aceitação de promessa de vantagem devida o crime de corrupção passiva pode estar configurado ou se ceder a pedido ou influência de outrem a corrupção passiva privilegiada pode estar configurada porém a regra é que o delegado fora essas situações excepcionais não responderá criminalmente mas apenas em âmbito administrativo disciplinar é o que temos em relação a característica da discricionariedade fácil isso então é importante que você saiba a discricionariedade é uma característica do inquérito policial característica marcante do inquérito porém não absoluta não absoluta no seguinte sentido tem diligência que o delegado está obrigado a cumprir ele não decide se vai realizar a diligência porque a lei já decidiu por ele exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios e ainda diligências requisitadas pelo ministério público ou pelo juiz são obrigatórias para a autoridade policial fácil isso legal vimos então a primeira característica da discricionariedade do inquérito policial nós agora vamos passar a segunda característica do inquérito o inquérito é um procedimento escrito o inquérito é um procedimento escrito e esta regra está no artigo nono do código de processo penal este artigo nono do cpp diz o seguinte todas as peças do inquérito policial serão reduzidas a escrito ou datilografadas e neste caso rubricadas pela autoridade policial é o que está no artigo nono do código de processo penal e o que significa este artigo nono ele significa o seguinte quando temos algum indício colhido no curso do inquérito é necessário que isto fique registrado por escrito e quando houver este registro por escrito nós vamos ter a autoridade policial conduzindo esta investigação e assinando todos estes registros que são realizados nesta colheita de indícios então o inquérito é um procedimento escrito isto é vamos ter o registro daquilo que é colhido reduzido a escrito por exemplo uma testemunha quando presta depoimento numa delegacia presta oralmente evidentemente que a testemunha vai lá e fala o que viu fala o que sabe mas aquilo que ela diz aquilo que ela fala na forma oral nós vamos ter a redução a escrito aquilo vai ser reduzido a escrito é a característica do inquérito como um procedimento escrito e agora nós vamos para a nossa segunda pergunta do nosso telespectador querida amiga Sara nas infrações de menor potencial ofensivo não é utilizado o procedimento do inquérito policial existe um procedimento investigatório simplificado denominado termo circunstanciado utilizado no âmbito do juizado especial criminal nas infrações de menor potencial ofensivo então ocorrendo a infração de menor potencial ofensivo e aí lê-se crimes com pena máxima não superior a dois anos sendo esta pena acumulada ou não com multa e as contravenções penais independentemente da pena então crimes com pena de até dois anos e as contravenções penais são infrações de menor potencial ofensivo quando ocorre uma infração de menor potencial ofensivo a autoridade policial vai lavrar o que nós chamamos de termo circunstanciado termo circunstanciado tem duas três páginas apenas com um resumo dos depoimentos daquelas pessoas que testemunharam a infração o depoimento de quem supostamente praticou a infração e vamos ter o encaminhamento disso para o juizado especial criminal então não há no termo circunstanciado toda a burocracia que vemos no inquérito policial de inúmeros atos que são praticados uma formalidade maior embora o inquérito seja menos formal do que o processo mas o termo circunstanciado é muito menos formal do que o inquérito policial é um procedimento investigatório simplificado portanto nas infrações de menor potencial ofensivo não vamos ter inquérito policial mas veja só é possível é possível que haja inquérito policial em infrações de menor potencial ofensivo quando esta infração de menor potencial ofensivo for conexa a uma infração de maior potencial ofensivo e aí neste caso a investigação vai ser conjunta e aí vai ser possível se investigar uma infração de menor potencial ofensivo no inquérito quando houver conexão porém praticada a infração de menor potencial ofensivo isoladamente não há que se falar em inquérito policial e sim num procedimento investigatório simplificado denominado termo circunstanciado muitas vezes formado por 3 ou 4 páginas um procedimento bem simples então continuando acerca das características do inquérito estamos falando do inquérito como um procedimento escrito já vimos que a forma de se registrar as informações no inquérito policial é a forma escrita e aí uma pergunta surge o fato de o CPP no artigo 9 ter previsto o inquérito como um procedimento escrito indica que somente registros por escrito podem ser realizados no inquérito será que registros de outras formas como por exemplo por meio do áudio por meio de imagens será que isto pode compor os autos do inquérito policial a resposta é positiva percebam que o nosso código de processo penal é da década de 40 na época os recursos tecnológicos hoje existentes não existiam então a forma mais segura de se registrar informações obviamente era a forma escrita com o avanço da tecnologia muita coisa tem mudado tem sido comum cada vez mais que no âmbito do inquérito policial os delegados de polícia usem recursos como gravações como imagens fotografias para registrar informações no curso do inquérito no distrito federal onde atuamos como defensor público aqui é comum nós pegarmos processos inquéritos em que existe um cd muitas vezes com a imagem da pessoa que prestou depoimento em sede policial olha que interessante a pessoa vai à delegacia e o delegado filma esta pessoa falando mas isto sem prejuízo de registrar por escrito registra por escrito tem o termo de depoimento mas também tem a filmagem daquela pessoa e isso os delegados têm feito buscando se resguardar muitas vezes de eventuais acusações de tortura que os policiais estão sujeitos então para demonstrar para dar uma maior credibilidade àquele depoimento que foi colhido no inquérito tem sido comum que os delegados colham esse depoimento filmando aquela pessoa ou até gravando o áudio daquela pessoa e juntando essa gravação aos autos do inquérito policial então o avanço da tecnologia tem feito com que haja uma maior flexibilização desta possibilidade de outros meios acessórios à escrita poderem ser utilizados no âmbito do inquérito policial temos então o inquérito como procedimento escrito porém o avanço da tecnologia tem mitigado esta característica do inquérito policial e aí uma questão importante uma questão importante sobre esta característica do inquérito como um procedimento escrito no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem-se discutido a necessidade de transcrição integral dos diálogos colhidos no procedimento de interceptação telefônica os senhores pensem comigo o seguinte a polícia realiza uma interceptação telefônica e grava centenas milhares de horas de diálogos entre as pessoas que estão sendo investigadas e até pessoas que não estão sendo investigadas estão também nesses diálogos e aí pergunta-se será que teria a polícia o dever de transcrever de forma integral tudo aquilo que foi dialogado ou a polícia poderia apenas escolher alguns trechos daqueles diálogos trechos estes que sejam mais interessantes para a investigação para realizar esta transcrição porque a lei 9296 de 96 deixa muito claro que os diálogos devem ser degravados pela polícia isto é os diálogos devem ser transcritos mas aí eu pergunto o seguinte e se forem milhares de horas de diálogos será que existe a necessidade de transcrição integral desses diálogos qual tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal o Supremo tem entendido que não tem a polícia a obrigação o dever de transcrever integralmente os diálogos que foram gravados a polícia pode se limitar a transcrição somente dos trechos relevantes para a investigação então aquilo que não interessar a investigação a polícia não transcreve aquilo que interessa a investigação a polícia realiza a transcrição dos diálogos isso pode ser feito segundo o Supremo Tribunal Federal isso é perfeitamente válido só que aí a gente entra num problema qual é e se houver uma edição que possa vir a prejudicar a pessoa investigada pense comigo isso é possível transcrever-se somente aquilo que possa prejudicar a pessoa investigada sem a transcrição de trechos que possam ser benéficos que possam inocentar aquela pessoa como fazer então aí o Supremo diz é necessário que a mídia na qual os diálogos foram gravados fique disponível para o advogado o advogado vai ter acesso à mídia ele vai poder ter acesso àquilo que foi gravado e que não foi transcrito e os diálogos integrais todos eles deverão estar acessíveis ao advogado do indiciado que poderá ter acesso a esses diálogos então entendimento do Supremo Tribunal Federal no procedimento de interceptação telefônica basta a transcrição parcial basta a transcrição somente dos trechos relevantes para a investigação esta é a segunda característica do inquérito o inquérito é um procedimento escrito vamos para a terceira característica do inquérito policial vamos falar agora do inquérito como um procedimento inquisitivo falar no inquérito como um procedimento inquisitivo é dizer que no inquérito os princípios do contraditório e da ampla defesa não estão assegurados tem sido esta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dizendo não estão assegurados no âmbito do inquérito policial os princípios do contraditório e da ampla defesa e qual é o fundamento para que os princípios do contraditório e da ampla defesa não estejam assegurados no inquérito o fundamento está no artigo 5º inciso 55 da Constituição Federal lá está escrito que os princípios da ampla defesa e do contraditório estão assegurados aos litigantes em processos judiciais e administrativos e aos acusados em geral quem tem direito a contraditório e ampla defesa litigantes em processos judiciais e administrativos e acusados em geral e qual é a ligação destas expressões com o inquérito policial a verdade é que o inquérito policial não está abrangido por estas expressões primeiro o inquérito não é processo e o inquérito não é processo porque ao final do inquérito policial não existe decisão de mérito com formação de culpa não existe decisão de mérito que condene alguém ao final do inquérito haverá apenas um relatório elaborado pelo delegado enquanto o inquérito também não comporta a figura de um acusado quando existe uma investigação preliminar quando existe um inquérito policial não temos ainda a figura de alguém que está sendo acusado mas apenas a figura de alguém indiciado que é ainda uma pessoa sobre a qual recaem indícios mas não provas de que praticou a infração e aí a jurisprudência do Supremo tem sido reiterada no sentido de que o inquérito não está abrangido pelas expressões que estão no artigo 5º inciso 55 da Constituição Federal e aí um cuidado que devemos ter um cuidado que devemos ter a Constituição Federal utilizou a expressão acusados em geral acusados em geral e aí Aurílopes Júnior de forma muito acertada vai dizer o seguinte esta expressão acusados em geral não está na Constituição à toa porque a Constituição poderia ter feito referência somente aos acusados mas resolveu fazer referência aos acusados em geral e estes acusados em geral eles abrangem também o indiciado no inquérito policial então para Aurílopes Júnior a expressão acusados em geral abrangeria os indiciados no inquérito e desta forma teríamos sim contraditória ampla defesa assegurados no âmbito do inquérito policial essa é uma posição doutrinária que embora minoritária é muito coerente coerente com o texto da Constituição Federal e aí os senhores vejam no inquérito existe a figura do indiciado que é uma pessoa que ainda não é considerada acusada esse indiciado surge de um despacho do delegado de polícia o delegado de polícia quando vê indícios contra aquela pessoa profere um despacho no curso do inquérito dizendo que esta pessoa agora ela é indiciada formalmente então esta pessoa agora pode sofrer os constrangimentos decorrentes desse indiciamento de modo que esse indiciamento não pode ser arbitrário esse indiciamento ele tem que ser baseado em alguns elementos concretos indiciamento baseado em meras suposições não podem ser considerados válidos e aí caberá habeas corpus quando houver um indiciamento arbitrário no curso do inquérito policial o habeas corpus é a medida cabível segundo a jurisprudência dos tribunais superiores e aí agora um raciocínio ampla defesa não está assegurada no inquérito policial mas será que isso é justo será que isso gera a igualdade entre as pessoas eu vou explicar por que embora a ampla defesa não esteja assegurada de maneira tímida ela pode incidir no inquérito por que ela pode incidir de maneira tímida porque o indiciado no inquérito ele pode ele tem a faculdade de ter um advogado fazendo a sua defesa então esse advogado pode fazer requerimentos ao delegado pode impetrar habeas corpus pode requerer o trancamento do inquérito policial se o fato é um fato atípico por exemplo a gente pode ter esse tipo de situação mas a minha pergunta é quem é a pessoa que vai ter advogado no curso do inquérito policial será que é qualquer pessoa é claro que não quem vai contratar um advogado no curso do inquérito é a pessoa que tem dinheiro para contratar um advogado essas pessoas terão direito a assistência de um advogado porque as pessoas mais pobres sem condições de pagar um advogado vão ser indiciadas no curso do inquérito sem amparo nenhum ah Vinícius mas tem a defensoria pública sim eu sou defensor público posso falar sobre isso hoje não temos defensores públicos no Brasil sequer para atuar nos processos criminais porque o estado não tem provido a estrutura necessária para isso então já nos processos criminais nós temos tido muita dificuldade pelo número pequeno de defensores públicos no país para atuar nos processos os senhores imaginem então se a defensoria pública teria condições de atuar também no inquérito policial isso é impossível então hoje lamentavelmente existe uma diferença absurda entre o indiciado pobre e o indiciado rico porque o pobre fica desamparado no curso do inquérito enquanto o rico não vai à delegacia sem advogado nem se ele for testemunha se ele for depor como testemunha ele vai levar um advogado para orientá-lo então essa é uma injustiça que infelizmente assola o nosso país a ausência de garantia da ampla defesa no inquérito policial fazendo com que o advogado seja uma mera faculdade e diferenciando ainda de forma mais grave mais rigorosa os ricos dos pobres no processo penal vamos para a nossa terceira pergunta do nosso telespectador o delegado pode realizar toda e qualquer diligência sem autorização judicial? Deise não é toda diligência que o delegado pode realizar sem autorização judicial é bem verdade que a maioria das diligências podem ser realizadas sem autorização judicial em virtude da característica da discricionariedade do inquérito policial porém existem algumas diligências realizadas no curso do inquérito que estão sob reserva de jurisdição isto é só o juiz pode autorizar por exemplo uma busca domiciliar ela deve ser realizada com autorização judicial então a polícia vai poder entrar durante o dia no domicílio para fazer a busca domiciliar uma busca e apreensão porém não pode fazer esta busca sem autorização judicial um outro exemplo é o exame de insanidade mental que é realizado no curso do inquérito pode ser que o delegado desconfie que o indiciado a pessoa que praticou a infração seja doente mental poderia o delegado determinar a realização deste exame de insanidade mental no curso do inquérito não pode o artigo 149 do cpp deixa muito claro que quem determina a realização deste exame de insanidade mental é o juiz e não o delegado então o delegado de forma geral como regra pode realizar as diligências pode determinar as diligências no curso do inquérito mas tem diligência que só o juiz pode autorizar vou dar mais um exemplo a infiltração de agentes de polícia na organização criminosa a lei 12.850 de 2013 deixa muito claro que esta infiltração exige autorização judicial então a característica da discricionariedade não é absoluta nem tudo o delegado pode fazer por ele mesmo tem coisa que ele precisa de autorização judicial para poder realizar então sobre a característica que vimos do inquérito como um procedimento inquisitivo temos que no inquérito policial a ampla defesa e o contraditório não estão assegurados esse é o entendimento majoritário entendimento do Supremo Tribunal Federal porém a doutrina tem corrente indicando esta necessidade de se garantir contraditório e ampla defesa no inquérito policial então na nossa próxima aula vamos continuar abordando as características do inquérito policial vamos ver por exemplo que o inquérito é um procedimento sigiloso vamos ver que as pessoas do povo de modo geral não tem acesso aos autos do inquérito policial outras características o inquérito como um procedimento dispensável também serão vistas no próximo bloco então no nosso próximo bloco você não pode perder vamos dar continuidade a esses detalhes que estamos vendo acerca do procedimento investigatório do inquérito policial até lá tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br